Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Me transformei num personagem 2D e ficou incrível. Lá no canal do Jeno Atriz, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Eu peço perdão aí por ter demorado pra trazer esse vídeo. Eu vi que teve muito, mas muito mesmo comentário e likes e ups e pedindo aí esse vídeo. Então só bora assistir naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Então eu vou deixando seu like no esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho em se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Treitas, a poderosa Black Sharks aqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! E aí, desculpa se tiver saindo barulho aí externo de ventilador, porque tá caô pra caraca aqui. É! Foda! Sem relação, se demora a hora para o que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIA! Quando eu era mais novo, eu jogava muito jogo de luta. Não necessariamente jogo de luta. Eu jogava qualquer coisa que eu tinha, só que tinha muito jogo de luta. Eu jogava muito isso aí, mano. É Tekken. Mano! Eu jogava aquele famoso Tony Hawk, que eu zerei todos os Tony Hawk de Playstation 1 e de Playstation 2. Não tô me gabando aqui, mas sim, eu sou o cara mais foda do mundo. Mas eu lembro de ter uma época que eu tava viciado em Tekken. Eu também. Tekken, sei lá como é que se pronunciou essa porra, até hoje eu não descobri. Eu acho que é Tekken, cara. O que eu adorava desse jogo eram os personagens que tu desbloqueava e descobri personagens novos, etc. E depois de um tempo eu fui pro Playstation 2, e aí eu me apaixonei pelo Soul Calibur. A série do Soul Calibur tinha alguns dos personagens secretos mais fodas. E tinha uns jeitos bizarros de liberar eles com Game Shards. Você ia lá, colocava uma dica e do nada aparecia um personagem especial que você nem sabia que dava pra jogar como ele. Caraca! Tinha todo um mar de mistério, assim, aquela parada legal que te fazia ficar preso no jogo. E isso me reacendeu uma chama nos jogos de luta que eu comecei a ir atrás de todos que eu podia. Nossa, vocês não entendem. Vocês não têm cabimento pro ser humano que ele consiga... Não tem forma do ser humano entender o quanto Mortal Kombat Armageddon eu joguei nessa porra dessa minha vida. Eu joguei muito esse jogo. E aí você pensa, ah, não, cara, jogar igual um profissional, não. Eu jogava igual uma criança, eu jogaria o jogo. Só que eu me divertia tanto que eu ficava jogando e jogando e jogando. Aí eu ia lá no modo história, eu jogava o modo história de novo só pra poder ganhar ponto, pra poder comprar roupa, pra poder fazer um carinha novo. Aí eu fazia eu no próprio Mortal Kombat. Era uma loucura. E exatamente nessa mesma época foi que despertou aquela vontade de trabalhar com jogos. Porque um belíssimo dia eu baixei o Mortal Kombat. E a conta do Mortal Kombat que eu baixei vinha aberta. Então alguns dos sprites dos personagens eram alteráveis. E eu comecei a tentar alterar eles assim e tentar... Ué, calma. Se eu trocar uma letra aqui, isso aqui vai trocar tudo? Então eu lembro perfeitamente de pegar o logo da Midway, que é a empresa que fez os primeiros Mortal Kombat, e trocar de Midway pra Vidway, tá ligado? Tipo, o Vitor, não sei. Não sei. Pareceu uma boa ideia na época. E quando eu iniciei o jogo, apareceu enorme Vidway. E aquele foi o exato momento que eu sabia. Cacete, é muito maneiro de conseguir mexer em jogos. Seja pra criar o jogo, seja pra fazer mod, seja pra fazer o que eu queria mexer mais com esse tipo de coisa. Então eu comecei a pesquisar outros jogos, se você podia fazer isso, etc. E de repente caiu no meu colo Mugen. Pesquisando aqui na internet, essa é a pronúncia mais próxima que tem de certo. O Mugen, a correct pronunciation é Mugen. Se você quiser discordar, foda-se vai ser Mugen, e é isso aí. Se você não conhece isso, eu vou te explicar agora a capacidade que esse negócio tinha desde 2000 e pouco. Você baixava ele, ele vinha com um cenário e um lutador chamado Kung Fu Man. Pra uma criança burra, poderia olhar pra isso aqui e dizer, hum, beleza, é um jogo com só um lutador, que bosta é essa, foda-se, vou desinstalar. Mas quando você olhava mais proximamente, você descobria as coisas que tinham por trás desse programa. Ele era, na verdade, o maior portal de jogos de luta que já existiu, porque você podia fazer os seus próprios lutadores. E as pessoas já tinham feito muitos por volta de 2006. Eu comecei a me juntar, então, com o meu amigo Matheus, e a gente ficava horas e horas na frente do PC, tentando encontrar downloads de personagens míticos. Eu achei que ia ficar engraçado se eu me tivesse zé graça. Só que não tem a entonação. É sério, eu tenho histórias que eu me lembro até hoje sobre ter baixado um personagem chamado O Char Mais Apelão do Mundo. Era uma coisa assim o nome. Ele era só um boneco de palitinho. E aí, quando eu fui dar um soco nele, faltou a luz da minha casa. E o pior, a minha casa era dividida por rede de luz e faltou luz só na rede que eu tava naquele exato momento. Caraca! Não sei se é uma coincidência e tal, seu chato do caralho. Não, não, porque não sei o que. Foda-se. Só deixou acreditar como criança que o Char Mais Apelão do Mundo era apelão. Eu fiquei com tanto medo dele na época que eu desinstalei ele, amigo. Só pra poder manter pra sempre o estigma de que ele era, de fato, apelão. Não valeu a pena. Mas, é sério, tinha todo tipo de personagem. Não eram personagens feitos pelas pessoas que iam ficar cagados e coisas. A galera realmente ripava personagens de jogos de luta reais. Tipo, tinha todos do Mortal Kombat com todos os jogos funcionais. Eu lembro de uma vez baixar um do Evangelion, do anime mesmo, que tinha vários Evas, vários personagens importantes. Tinha diversos do Dragon Ball, do One Piece, etc. Porque o que ocorre é, a gente sempre teve o Smash Bros, que foi o que inventou a ideia de unir personagens de lugares diferentes da cultura pop e fazer eles sentarem a porrada. O problema é, no Smash Bros, você tem que esperar um japonês safado querer fazer a porra do personagem e mais do que querer, ele tem que conseguir a licença de outra empresa pra fazer. No Mugen, ninguém precisa de licença porque o mundo é dos piratas. Mano, olha isso. Onde mais você vai ver uma luta do Papa contra o Fred Mercury? Mano. Isso não vai acontecer nunca. Não sei se o que acontece. No Mugen, porra. No Mugen, você pode baixar o Goku Super Saiyan 10 trilhões, que tem um Noob 7 apelão impossível de derrotar, que eu não sei nem porque os caras fazem uns bonecos desses. Não tem nem porquê, mas tu baixa e tu coloca porque tu quer ver. Por isso, essa é a magia da internet. O Mugen é a internet. Eu posso dizer pra vocês, eu não tenho tanto interesse por jogo de luta, mas eu tenho um respeito anormal até hoje em dia com o Mugen. E a comunidade que ele tinha antigamente era muito forte. Não sei se até hoje ainda é, porque eu me desliguei disso totalmente. Mas na época era muito profundo o quanto as pessoas ligavam pra esse programa. Caraca, mané! O cara fazia tipo um pixel art nível de Deus, sabe? E eram tipo milhões de frames por personagem pra poder animar um bagulho bonito e perfeito pra todo mundo poder jogar com isso. Tipo, os caras não ganhavam nada, não ganhavam um centavo por isso. Aliás, o personagem que eu tô mostrando aí é o Dragon Claw, que ele foi criado pelo Ruben Key. Esse personagem dele é basicamente um dos mais reverenciados da história do Mugen, porque ele já demonstrava a capacidade que o Mugen tinha de fazer personagens profundos, cheios de ataques customizados pelo criador. Só que o mais estranho da história desse cara é que tu imagina que ele seria meio nerdzinho, assim, de internet. Mas não, ele era um cara da Singapura que como o Hobbs remava, trabalhava como compositor de músicas, inclusive fazendo remix de diversas soundtracks de jogos. E claro, quando tinha um tempinho livre ali, ele era apenas modelo, tendo até ganhado um desfile na Singapura em 2006, que fez ele ser indicado como concorrente no Mister Mundo de 2007. Me diz em outro lugar da internet que pode achar alguém que ao mesmo tempo que tava concorrendo como Mister Universo, aí, sei lá o quê, tava também fazendo personagens de Mugen super referenciados na comunidade. Infelizmente, durante uma competição de Remo em 2007, ele acabou de falecer junto com alguns outros colegas de equipe dele, mas não vamos entrar muito em detalhes aí. Porque pra sempre ele vai ser lembrado pelo legado dele de ter feito diversos personagens bem trabalhados pra mundo. E é justamente por criadores assim que gostavam de fazer esses personagens que mais gente vinha pra comunidade. Então eu, que devia ter uns 11, 10 anos ainda na época, comecei a tentar fazer meus primeiros personagens. Cara, eu acho que eu vou tentar fazer o personagem do Agente Negão botar dentro desse negócio aí. O que vocês acham? Eu vou tentar fazer essa parada aí, mané. Se o cara é modelo, descansa em paz, que Deus o tenha. Mas se ele conseguiu fazer essa parada, então se a gente tiver um pouquinho mais de dedicação também pra fazer uma parada dela, vocês conseguem. Rapaz, hum... Eu acho que eu vou fazer um desenho aí maneiro que eu vou tentar colocar dentro do jogo, hein. Hum, vai que a gente consegue fazer uma parada dela e a gente negou aí eu fica como? Botar os poderes aí que eu não posso mostrar no mundo ao qual nós vivemos porque se eu mostrar o planeta acaba. É estilo... é... Reinhard, do... Rezera. O maluco é brabo. Infelizmente, o primeiro de todos eu perdi pra sempre e eu lembro dele ser um hambúrguer e eu lembro de ficar indo no computador do meu avô pesquisar coisas, tipo, ah, como é que faz isso daqui, isso daqui? Aí eu baixava esse programa pra tentar fazer e nunca saía nada. Eu consegui colocar, eu acho que a imagem do jogador e foi só isso que eu consegui fazer. Porque meu nível de inglês não era tão bom, a quantidade de tutoriais não era tão boa antigamente e a internet em geral não tinha tanta informação quanto ela tem hoje. Porém, eu nunca desisti, de vez em quando tentava. Eu fiz isso até pros meus 12, 13 anos por aí. Só que a triste realidade é que eu nunca consegui fazer nenhum desses personagens ficar funcional o suficiente pra chamar eles de um personagem do mundo completo. E isso nos traz aos dias atuais. Eu fui capaz de me colocar em diversos jogos, incluindo Mario 64 e Dark Souls 3. Eu vi esse vídeo. Um vídeo com isso que você pode ver. Eu vi esse daí. Eu tô mostrando na tela do jabá no meio do vídeo. Se você não viu ainda, pelo amor de Deus, veja esse vídeo. Já vi, já vi. Muito bom. Mas o que importa é, com a experiência que eu ganhei nesse vídeo, eu sabia que eu era capaz de me submeter a longos tutoriais, horas e horas de problemas em softwares que eu desconheço o que eu estou fazendo se fosse pra eu conseguir fazer o Ultimate personagem do Mugen. Eu mesmo. Oh! Vamos ver. Gama, please. Gama, please. Mugen. Cara, eu joguei muito jogo de Mugen, cara, no celular. Então, dessa vez, armado com muito mais conhecimento Dragon Ball, principalmente. Com os nove trilhões de vídeos diferentes sobre criação de personagem, eu fui pra cima deles, amigos. Eu fui pra cima do meu desafio. E eu sabia que não ia ser fácil, porque, sinceramente, eu queria fazer uma parada meio Mortal Kombat. Eu queria me inserir no Mortal Kombat. Essa era a ideia inicial do projeto. E o plano era simples. Eu ia tirar fotos de mim fazendo os golpes, recortar o fundo, colar no personagem do Mugen e ia sair funcionando que ia ser uma maravilha. E é aí que os problemas começaram. Eu ia gravar isso com o software da NVIDIA que apaga automaticamente o fundo. E esse ia acabar com o meu trabalho em 90%. Eu só ia ter que literalmente gravar o vídeo e já ia sair direto exportado com fundo verde. Até que eu descobri que ele simplesmente não estava conseguindo capturar meu rosto de tão longe. Então eu tive que ir pra segunda melhor opção, que era gravar com o meu celular, eu no meu fundo verde cagado que você conhece. E o pior, ele não cabia na minha parede. Ele estava solto, porque eu não tinha mais o caminho pra pendurar ele. Então eu tive que pendurar ele no topo da minha porta, como você pode estar percebendo ali. E ele estava na diagonal ainda por cima, então eu não podia me mexer direito. Mano, eu sei muito bem como é que é isso. Eu estava usando um pano verde aqui, eu tenho um pano verde meio cagado aqui, vai rapidinho. Ai, ai, ai. Ele é, tipo, super improvisado, tá ligado? Eu comprei duas vassouras, só pra você ter noção. Comprei duas vassouras, eu tirei a parte de baixo da vassoura, usei os dois cabos pra poder pendurar aqui. Na época eu estava usando aqui o meu TV pack também, todo cagado, tá todo quebrado, tem que comprar outro tripé. E, mano, é isso aqui que eu tenho quando eu quero fazer aqueles efeitos que você vê de chroma key. Mano, eu sei muito bem o que ele está passando aí agora, que é muito chato você ter que montar um chroma key quando você não tem um cenário bom, um local bom pra você montar o chroma key, mano. E quando você também não tem uma parada, um suporte maneiro, que é o caso dele também igual ao meu. Se bem que o chroma key dele é bem grande ali, como que eu vi. O meu também é, mas eu tive que dobrar, mas o dele ali parece ser bem grande mesmo. Então, mano, é trabalhoso, mano. Imagina o trabalho que ele deve ter tido nessa parte aí. É verdade. Mesmo assim, cheio de roupa porque estava frio naquele dia, eu gravei alguns vídeos pra poder ter alguns frames e tentar fazer alguma coisa já com eles. Eu sabia que não ia ser perfeito, até porque olha esse uppercut aqui que eu fiz aqui. E estavam faltando praticamente todos os movimentos do personagem. Só que eu precisava saber o que eu ia conseguir ou não fazer. Então, com esses vídeos, eu comecei. Eu baixei um programa que é especializado em fazer personagens pro Mugen, que é o Fighter Factory. Quem já ouviu falar de Mugen, com certeza já ouviu falar desse programa. E já parti pra um tutorial de como é que eu mexi nessa bagaça. Nesse programa, pra testar as coisas, eu resolvi abrir o Kung Fu Man, que daí eu conseguiria saber mais ou menos os golpes que eu teria que ter no meu personagem, etc. O único problema é que o Kung Fu Man é um personagem, na verdade, bem completo. Ele tem bastante movimentos e bastante coisa programada já nele. O que só me deixou um pouco mais confuso na época. Mas também me ajudou a ver o potencial do programa, porque eu comecei a entender como é que ele funcionava. Sabia já que aqui ficavam as imagens, aqui ficavam as animações e aos poucos parece que a minha memória foi voltando. Eu olhava pra esses botões e eu sabia que eu já tinha visto eles, mesmo fazendo quase tipo 12, 13 anos que eu não via. Mas não adiantava nada eu ficar olhando esses sprites do Kung Fu Man tomando porrada. O que eu tinha que ver mesmo eram os meus, aqueles que eu tinha acabado de gravar. E como eu ia exportar isso? Com o meu grande programa, Sony Vegas. Direitei um pouco a câmera no Sony Vegas, porque eu gravei de um ângulo muito merda que fora me deixava duas vezes mais gordo do que eu já sou, ainda deixava completamente desengonçada a visão do meu personagem. Mas como era só pra um teste, foda-se, eu só precisava saber se o Chroma ia funcionar e na verdade ficou razoável, até ficou bem melhor do que eu tava esperando que ele fosse ficar. Acho até que eu vou começar a gravar meus vídeos com meu celular e não comer webcam mais. Porra, que tristeza agora que eu falei essa frase em voz alta. Mas tava lá, depois de meia dúzia de teste eu tinha uma imagem completamente limpa minha por cima de um fundo totalmente verde que eu ia poder exportar. Né? Na teoria, não vai ser, né? completamente limpo e verde. Então o próximo passo foi tirar foto de cada um desses movimentos. Eu não queria fazer animações neles, então só tirei uma foto pro movimento. Então era só um frame meu parado, um frame meu dando soco, um frame meu dando chute e foi isso. Comecei um personagem novo no Fighter Factory, comecei a colocar lá os nomes dos arquivos que tinham que ser, que era o meu nome, etc. e já ansioso pra parte que eu ia finalmente colocar as imagens lá. Só que como eu falei pra vocês, as imagens não estavam lá essas coisas de limpas. Parecia muitas vezes que eu tava fazendo um toletão. Então eu tive que fazer algumas limpezas assim de última hora que não me ajudaram muito no progresso. E ainda fiquei com uma camada verde na volta porque eu não tava conseguindo recortar lá fora. Esse processo se viu por uns bons minutos em que eu tive que ficar tentando limpar as coisas e cobrindo os espaços e deixando todos os sprites do mesmo tamanho. E aí eu descobri que por alguma razão eu tinha que salvar todos os sprites em bitmap. Eu já tinha salvo todos aqueles quatro ou cinco que eu tinha. Então eu tive que ir lá e fazer os quatro ou cinco de novo agora em bitmap pra poder rodar eles no programa. E rodando eles no programa eu podia ver todas as cores que eles tinham. E aí era uma tarefa fácil. Eu só precisava tirar o verde que ia ser o fundo e indicar que aquele tom era pra ser transparente. Só que quando eu carreguei apareceram 95 tons de verde. E foi aí que eu senti esse projeto não vai dar muito certo, né? Então eu comecei a me desestimular completamente dessa ideia. Eu achei que ela ia ser uma ideia péssima que ia dar muito trabalho e potencialmente não ia nem funcionar. Eu já comecei a pensar eu tô me metendo numa coisa que eu nem sei o tamanho disso daqui. É muito mais trabalho que qualquer outra das ideias que eu tive até agora. Fora ter que me mexer pra caramba fazer todos esses movimentos eu tenho que fazer um chroma perfeito e recortar eu perfeitamente e limpar todos os sprites. Não vai funcionar. Então eu fui dormir. E no outro dia eu acordei com uma inesperada esperança por assim dizer. Eu fui pro PC e direto abri o Fighter Factory. Alguma coisa me dizia que dessa vez ia funcionar. Foi aí que eu tive uma ideia vinda justamente dos meus projetos antigos de jogos aqui pro canal. Eu lembro que tinha uma ferramenta do Photoshop que diminuía a quantidade de cores. Então era só eu diminuir todas e aí o verde automaticamente se tornar apenas uma cor. Então eu diminui cor pra cacete da imagem com isso e consegui finalmente me ver com o fundo transparente dentro do programa. Obviamente como eu só exportei uma imagem pra dentro dele pra testar todas as animações eram a mesma e isso me instigou a ver como é que eu tava no jogo. Foi então que eu cliquei no botão de teste e meus amigos eu tenho um metro e oitenta e cinco deve ser assim que as formigas me veem. Eu claramente tinha erradas proporções porque eu deixei o meu tamanho e não de um personagem regular do Mortal Kombat. Então eu fui lá e me diminuí até o exato tamanho do Liu Kang eu sei disso porque eu analisei o exato tamanho do personagem Liu Kang da série Mortal Kombat e mexericando aqui e ali eu fui descobrindo mais e mais coisas sobre o programa. Eu consegui me diminuir mas eu caguei completamente minha paleta de cores. Mas por que isso aconteceu? Aí eu ia lá mexia de novo conseguia arrumar a paleta de cores. Aos poucos eu tava me tornando um mestre nesse programa. Eu tô exagerando pra cacete. Aos poucos eu tava prendendo ele e tinha sido recém umas duas, três horinhas de tempo gasto olhando pra essa porcaria. Qualquer modo depois de me diminuir pro tamanho do Liu Kang ou virar essa versão pixelizada do Vitão aqui eu sabia que eu tava ficando próprio pro universo do Mortal Kombat. Mas ainda faltava uma coisa muito importante. Não adiantava ficar mexericando nesses sprites aqui pra deixar eles melhores. Eu tinha que fazer novas animações e novas animações significavam o que? Eu me levantei e equilibrei aquele maldito daquele croma na minha parede de novo e dessa vez eu fui pra valer. Garantir que a câmera tava pegando tudo. Garantir tudo o melhor que eu podia. Garantir fazer todos os ataques que eu sabia que eu queria ter incluindo eu deitado e eu sarrando igual o Bruno Bell. A única coisa que eu não garantir foi que a porra do meu tênis foi apagado no croma e ficou tudo cagado. Uma pessoa normal podia ter olhado isso como um desafio e desistido mas eu não. Eu fui lá e salvei uma por uma daquelas imagens dessa vez como animações. Quatro frames deu em movimento como se eu tivesse parado assim numa pose de luta. Ao todo deram 30 frames todo o meu personagem. Eu sei que não era muita coisa mas vocês tem que pensar que eu tava fazendo isso a partir de fotos que eu tava tirando no meu quarto às duas da manhã. Então eu arrastei todas as desgraças dessas imagens pro Photoshop porque tava agora na hora de limpar tudo isso daqui diminuir as cores de tudo isso daqui e passar tudo isso daqui pra bitmap. Depois das cores diminuídas eu comecei a tentar então limpar a imagem. não foi divertido e foi bem chato na verdade porque 90% dos frames o meu tênis tinha um buraco até o ponto que eu simplesmente desisti de cobrir esse buraco eu disse ah foda-se é tão pequeno que eu acho que não vai dar pra ninguém reparar e foda-se também é uma porra de um vídeo e foda-se. Ao mesmo tempo que eu sabia que ia ser muito trabalho eu também tava muito entusiasmado porque eu tava me sentindo naquele universo daqueles jogos antigos que usavam imagens de pessoas reais pra ser os personagens principais dos jogos. Tem até um do Steven Seagal que tem isso. mano foda então eu juro por Deus depois de 30 minutos salvando bitmaps das minhas imagens eu fui me coloquei pra dentro do programa selecionei a paleta correta e finalmente plau eu estava lá só tinha um problema eu esqueci de diminuir os meus sprites de novo pro tamanho normal e eu estava gigante o que significava isso? que eu ia ter que diminuir 30 frames e salvar manualmente em bitmap de novo mas vá se foda-se aqui só pra tu saber Vitor é a parte que eu reparo que eu estou minúsculo no bagulho que é um bom momento lindo momento então depois de mais um tempão de sofrimento finalmente estava lá com as imagens todas sem fundo todas as minhas animações rodando certinhas bonitinhas eu descubro que na versão nova do programa eles aceitavam PNG e eu fiquei salvando aqueles bitmaps por 30 minutos pra absolutamente nada mas tudo bem porque a versão nova do programa pelo menos era muito mais bonita e mais fácil de enxergar as coisas você conseguia ver o cenário exatamente lá atrás sei lá foda-se e agora só precisava selecionar cada uma delas agrupar elas no lugar certo tipo soco no número do soco chute no número do chute e o personagem estaria pronto pelo menos foi o que eu achei já com algumas animações em casa resolvi dar uma testada só pra ver se o tamanho tava certo se tava tudo bonitinho e o sentimento que eu tive ao ver isso foi muito gratificante eu sabia que tava uma bosta eu sabia que tava nada a ver pra cacete mas cara era eu no Mugen quem mais tem isso? o Steven Seagal? talvez o filho da puta agora eu tinha tido a força que eu precisava pra dar aquele passo adiante depois de me fuder por um tempão salvando bitmaps eu sabia que agora era a hora de mandar ver mexendo mais um pouco eu já descobri como fazer o personagem agachar eu conseguia agora ficar de pé ou agachado tava tudo indo maravilhosamente bem eu já tava descobrindo os comandos de tudo até a animação da sarrada do Bruno Berck tava funcionando já então nada mais podia me parar nesse mundo eu ia lá acertava o numerozinho do frame manualmente frame por frame funcionava que era uma beleza depois então depois de 3 horinhas de começar desse processo eu já tinha praticamente o meu personagem cara que maneiro muito maneiro e comecei a testar eu conseguia pular e chutar no ar eu conseguia fazer diversos ataques diferentes o único problema é que eles estavam muitos muito rápidos tipo não dava nem tempo de ver eles e outros estavam tipo muito lentos que dava mais do que tempo de alguém se preocupar antes de eles chegarem então depois de alguns minutos ajustando tempos e muito soco nas minhas próprias bolas eu tinha conseguido ajustar mais ou menos a velocidade dos ataques pra ela ficar um pouquinho mais agradável do que ela tava antes foi aí que eu descobri porque meus socos não pegavam porque eu não tinha colisão ainda então descobri que eu ia ter cada frame das animações todas e colocasse esse check de colisão aqui que é essa box a box azul sendo onde você toma dano e a box vermelha sendo onde você dá dano então eu tive que ir de animação em animação três tipos de soco três tipos de chute no chão três tipos de soco agachado três tipos de chute agachado três tipos de chute no ar mano que trabalho meu Deus foi um processo maçante e longo e quando eu cheguei no último frame eu juro por Deus o programa crashou e eu tive que voltar e fazer tudo do zero claramente as forças das artes marciais não conseguiam combater o meu poder e queriam me destruir antes mesmo de eu ser criado porque o único jeito de derrotar a máquina mortífera dos golpes é antes de sua criação eu não ia deixar barato eu voltei animei tudo de novo coloquei todas as colisões de novo e foda-se tava pronto dessa vez e salvo entrei no jogo pra testar e os meus chutes não pegavam metade dos meus socos não pegavam pra ser honesto nada meu pegava exceto um soco que era o soco fraco do personagem e eu comecei a ficar louco o que que eu tinha feito o que que eu quebrei como que eu estraguei o Mugen depois de todo esse tempo será que a ferramenta de teste interna do negócio era o que não tava fazendo funcionar então eu me coloquei já pra dentro do jogo e eu ia lutar contra o Kung Fu Man e ver se ele tomava hit dos meus ataques o momento foi épico foi lindo então a primeira vez que eu vi um cenário de verdade do mundo lutando contra o personagem que eu sempre olhei a minha vida inteira eu tava lá com ele podendo sentar a porrada nele dessa vez de uma vez por toda porém foi aí que eu descobri a maior tristeza da minha vida realmente só o soco tava pegando a única coisa que me alegrou foi que no fim dessa batalha de apenas um soco eu tentando apelar socando ele no cantinho eu ganhei apareceu o KO e eu comecei a sarrar como nunca antes e esse foi o único momento que valeu a pena foi aí que graças a um vídeo brasileiro eu descobri que o único golpe que vinha pré-programado os danos no Mugen era a porra do soco fraco então eu fui obrigado a programar o dano de mais uns 20 ataques sei lá quantos manualmente porém pelo menos quando eu acabei tava funcionando de vez e eu podia agora sarrar com felicidade plena o personagem tava praticamente pronto só faltava uma coisinha eu tinha que colocar uma imagem grande pra aparecer na tela de seleção de personagem porque antes vocês viram que ficou transparente e uma imagem pequenininha pra ficar tanto do lado da barra de vida do personagem quanto na tela de seleção pra você ir com o cursor e selecionar ele e foi simples colocar a imagem pra dentro eu sabia que o código dela era 9000 era só colocar nesse código e ia funcionar o primeiro erro foi colocar no código só que no frame errado e isso aconteceu parecia que eu era um poder do Jojo o que me deixou enojado e muito puto vai tomar no cu Jojo o segundo problema foi quando eu entrei mais do que odeio a Jojo a minha imagem tava assim eu não sei por que as cores estavam completamente erradas na paleta do menu do jogo dentro do jogo tava ótimo a minha cabecinha tava aparecendo certa a minha cabecinha é foda a cabeça do meu personagem tava aparecendo certinho no quadradinho certinho não né mais ou menos mais ou menos tava aparecendo com as cores corretas as animações estavam funcionando eu conseguia andar pra trás pra frente tava tudo ótimo a única coisa que não funcionava era a maldita da paleta então eu passei 3 horas só tentando descobrir isso é sério eu fiz o personagem em 3 horinhas sem saber nada do zero e aí eu gastei mais 3 horas só pra colocar a foto dele e sabe o que era o problema no fim? quando eu passei da versão antiga pra nova do Fighter Factory por alguma razão uma configuração simplesmente não apareceu pra mim era pra aparecer e não apareceu então todo esse tempo o personagem tava numa versão desatualizada rodando no Mugen novo foi só clicar dois botõezinhos que eu converti ele pra versão nova e salvei o Sprite novo e tava lá finalmente a minha imagem pra vocês meros segundos pra mim 3 horas do meu tempo pra uma estupidez sobre uma versão e agora era a hora da verdade vamos ver vim 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 vima vim Observação só que isso aqui é o computador lutando, tá? Qualquer golpe ruim, a culpa é dele. Eu coloquei o computador versus o computador pra gente poder só analisar uma batalha justa entre os dois. E agora, eu tinha finalmente dado a sarrada final pra cima do Kung Fu Man. Era hora de eu enfrentar o próximo da lista de merdas. Fred, do Fajr. Tinha que ter botado o Bonnie aí pra aquele desgraçado apanhar, aquele filho da... Olha a língua. Porém, o que eu não contava era que Mugen ainda era quebrado. O Fred era extremamente roubado. Ele me jogava umas pizzas que me deixavam parado no lugar. O meu personagem não conseguia fazer nada. O computador estava controlando, o meu personagem chorou com os socos que o Fred dava. Cada soco do Fred tirava 90% da vida. Mas pelo menos eu sabia que em um filho da puta eu tinha que sentar a porrada. Ah, não. Ah, ele vai colocar quem? Ah, velho. O cara, mano. Por que tem o Angry Birds gigante ali também? A batalha, eu? Vai botar ele enquanto Jojo. Eu sou josta do Diobranco. Imaginei que ele ia falar isso. Tinha que dar uma porrada em alguém. Ai, ai. É o dia! Mano. Eita, caraca. Porra, aí tu tá me fudendo, Diobranco. Eu vim aqui pra te sentar a porrada pra provar que eu sou melhor que o Diobranco. Tu não tem poder, não? É, tinha que botar um poder, né? Porra, tem poder na vida real? Vai, é um jogo, né? Ai, ele tem um ponto muito forte. Olha lá, e mesmo sem poder, olha lá, quase equiparando ao... Caralho. Porra? O Diobranco tá foda hoje, cara. Normalmente eu sento a porrada nele. Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho, caralho. Não aguenta, não aguenta. Não aguenta contra o Manitano, Diobranco, Diobranco, Diobranco. Tio! Adoro! Eu sou com ele, Diobranco, Diobranco. Eita! Ah! Salve, pô! Mano, a foto dele é ele gigante também. Mano, o Angry Birds ele não tem colisão no topo. O meu personagem vai ter que se... Que isso? Mano! Caraca, o Angry Birds já tá como? Vou ganhar, vou ganhar. Vá ganhar. Angry Birds matou o Gematreus, mano. Mano! Chucky Noyes. Chucky Noyes agora, cara. Vai ser tranquilo. Ah, começa já a batalha. Caraca! Mano! Mano! Olá, Chucky! Tamo em pelotas e agora vou sentar porrada! Aaaaaaai! Olá, Chucky! Chucky Noyes só tem esse golpe que dá hit kill? Não, não. Olha lá, ó. Tem esse aí também que dá hit kill também. Olha o cara bambando, mamando. Mano! O cara foi de mamar? É louco, mano! O mundo dos anãos, meu pirô é grandão. E foi isso que eu quero ter sido um sucesso. Caraca! Ai, tô daqui do terceiro aí do meu namorado. É verdade. Finalmente estava feliz. Ou será que eu tava? Alguma coisa faltava. Alguma coisa dentro de mim me dizia. Bota um poder aí, pô. Você tem que derrotar. Chucky Noyes. Olha, mano. Essa narração foi foda. Encontrei dentro de um HD externo um arquivo que o Matheus me enviou anos atrás que ele tinha guardado todos os meus personagens de Mugen exceto pelo sanduíche foda. E era hora agora de sentar o pau em cada um deles. Tinha uma múmia do Metal Slug que ficava todo mundo tremendo no lugar. E só tinha um ataque que era soltar um gás fedido da boca. Tinha o Excite Bike que era só o personagem do jogo Excite Bike de moto. Eu acho que ele nem tinha ataque nem nada. Só ele de moto. Tinha um dos meus favoritos que era o Iori do King of Fighters com a cabeça do Pyramid e Harry. Caraca, mano. Eu não sei por que eu inventei de fazer isso. Eu não sei como isso pareceu combinar na época. Mas tá aí um recorte horroroso. E nem pixel art, ao menos. Nem isso eu me prestei. Tinha também o Gênia do Castlevania que ele é pra ser o Alucard escondido aí. Foda-se. Ele por algumas razões chegava numa porra de um carro de polícia e todas as animações dele que consistiam em um frame que trocava pra outra coisa nada a ver. Tipo, quando ele ia pular e aparecia ele agarrado num pássaro. Quando ele se multiplicava em 9 mil dele. Quando ele criava um monte de cruz na tela que dava um monte de hit ao mesmo tempo. E quando ele criava outro personagem do Castlevania dando um tiro logo na frente. Ah, e também tinha o prisioneiro do Metal Slug com o nome de Prisioneiro. Obviamente o Gênia Ricado me sentou a porrada porque ele tinha um monte de golpe apelão. E foi aí que acabou a situação. No jogo eu fui derrotado por mim do passado mas na vida real finalmente eu tinha conseguido derrotar aquele pesadelo que me perseguia há anos. Eu tinha conseguido fazer um personagem do Mugen que era realmente funcionar. Não era o personagem que a gente queria mas era o personagem que a gente merecia. Se você quiser me sentar porrada não me senta porrada na rua tem aqui agora pra você o personagem do Vitão pro Mugen. Eu não vou ensinar vocês a instalar porque tem 90 mil tutoriais em português agora já ensinando a fazer isso. Mas o download dele vai estar aí embaixo na descrição se você quiser você pega e você baixa esse personagem e senta a porrada em mim aí grava uns vídeos me espancando. Vou me fazer batendo nele. Deixa o like nesse vídeo pelo trabalhão que eu sou o Agente Negão. Tamo junto. Mano, muito brabo, cara. Cara, como que ele me deixou com vontade agora de fazer um personagem do Agente Negão dentro do jogo, mano? Caraca, esse do Chuck Nox apareceu, mano. Ele ficou muito apelão. Cara, na moral, ficou apelão demais. Mas se eu estivesse dentro do jogo ele não me vencia porque ele não ia ser pago para o poder absoluto do Agente Negão que tem o poder da Black Shark e o Tubarão e ainda tem também a Fire Black. Mano, ia ser tudo brabo demais. A pessoa, caraca, mano. Parece verídico, hein? Bom, gente. Tá aí mais um vídeo do Gena Pins para você. O link dele está lá na descrição. Cara, eu gostei demais. Esses vídeos do Gena Pins são muito humorados. Bem instrutivos também. E, mano, é... É também até inspirador, cara. De certa forma. Porque, mano, eu que não estava com vontade nem pensando nisso eu fiquei pensando caraca, mano, é mesmo, né? Nem naquele primeiro vídeo dele que ele mostrou se colocando dentro daqueles jogos de Nintendo 64 e tal não me deixou com tanta vontade de fazer alguma coisa parecida como esse vídeo agora. Ficou muito da hora. E, mano, caraca, meu Deus do céu. Só de ver esse vídeo aqui me fez voltar àquele pensamento que eu tinha antigamente quando eu era adolescente de querer jogar todos os jogos no fliperama. Eu jogava pra caramba esses jogos que ele falou no início também do Tekken principalmente Metal Slug também. Mano, cara... Oi! Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Eu vou ficando por aqui. Gostei pra caraca desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos do Jamapismo, vocês já sabem como é que funciona. Deixa nos comentários que eles tiram mais like. E, ó, caraca, eu tô deixando aqui quase que a Black... Black não, a Fire Black aqui quase que o Black. Bom, é... O que que eu tava falando? O Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas. É... Deixa nos comentários os vídeos que vocês querem, tá bom? Que eu já vou assistir com o maior prazer com vocês, tá bom? Muito obrigado a todos. E antes de eu sair quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal que têm apoiado o meu trabalho. Muito obrigado. E aí, é claro, o meu trabalho com likes, comentários e compartilhamentos. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Só aguardei mais vídeos. Até a próxima. E valeu, guai. Ei, Patrick. Oi. Por que eu sei que eles não gostam do canal do Alexandre da Área? Não sei, por quê? É por... É porque eles gostam das patrobras do... O Alexandre da Área? Faaaaaaaaaaah